Abre a carteira do Luizito Para os magos cheios de ladrão Ei, ei tu, ei É outro patamar, nóis tá Agora ela quer resenha Pra quebrada eu tô de BM Tô voando a cena Quando eu tava lá embaixo Nem tava do lado E cê acha que eu vou te querer? Deixa quieto, tô voando baixo Vou escolher o cara melhor do que você Camarote, drink, a vontade Avistei o maiz, trouxe aqui pra cima Quando acaba, levo pro motel Tirou rotina Sei que o faro parece cachorra Sabia que no meu bolso é cheio de cash Ela se diverte, faz a cena toda E não se puta, parece chiclete Faz sua parte, que nóis dá a vida Que você bem quer Pode até falar pra sua amiga Que é minha mulher Só não se apaixona Que eu posso te dispensar A hora que eu quiser Já até perdi a conta De quantas ficou no pé Faz sua parte, que nóis dá a vida Que você bem quer Pode até falar pra sua amiga Que é minha mulher Só não se apaixona Que eu posso te dispensar A hora que eu quiser Já até perdi a conta De quantas ficou no pé Já até perdi a conta De quantas ficou no pé Em outro patamar, nóis tá Agora ela quer resenha Na quebrada eu tô de bebe Tô voando a cena Quando eu tava lá embaixo Nem tava do lado E cê acha que eu vou te querer Deixa quieto, tô voando baixo Vou escolher um pra melhor do que você Camarote, drink e a vontade Avistei o maestro E aqui pra cima Quando eu tava, levo pro motel Que tirou rotina Sei que o faro parece Cachorra sabe que no meu bolso é cheio de cash Ela se diverte Faz a cena toda E não se puta, parece chiclete Faz sua parte Que nóis dá a vida Que você bem quer Pode até falar pra sua amiga Que é minha mulher Só não se apaixona Que eu posso te dispensar A hora que eu quiser Já até perdi a conta De quantas ficou no pé Faz sua parte Que nóis dá a vida Que você bem quer Pode até falar Pra sua amiga Que é minha mulher Só não se apaixona Que eu posso te dispensar A hora que eu quiser Já até perdi a conta De quantas ficou no pé Já até perdi a conta De quantas ficou no pé Tem outro patamar Nóis tá Abre a carteira do Luizinho Que tu Que tu Que tu Olha os malos Chegou o Marquão Que tu Que tu Que tu Que tu E aí